Eu sou Karina Diniz Baumgarten, médica veterinária e trabalho no Serviço de Defesa Sanitária Animal. Eu sou coordenadora do Programa de Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina. Um programa sanitário é desenvolvido pelo governo quando ele afeta tanto a economia do país como a saúde pública. A brucelose e a tuberculose são zoonoses, ou seja, elas são transmitidas dos animais para as pessoas. No meu trabalho, são desenvolvidas ações de orientação aos produtores rurais e de vigilância ativa em laticínios e abatedouros, para que possamos encontrar as doenças no campo e assim erradicá-las. O Serviço de Defesa Sanitária Animal, ele investiga a rastreadibilidade, a movimentação dos animais nesse rebanho, para verificar o quanto essa doença pode ter se disseminado para outras propriedades. Produtores e trabalhadores rurais podem adquirir essa doença pelo contato, pelo manejo com os animais. Mas a população em geral pode adquirir as doenças através da alimentação de leite não pasteurizado ou carne não inspecionada. Sempre que a Defesa Sanitária Animal diagnostica algum animal positivo aqui no campo, nós avisamos o Serviço de Saúde Humana para que investigue os contatos das pessoas com esses animais. No Serviço de Saúde, também existe um médico veterinário para cuidar de você. O Brasil é uma potência na exportação de carnes e somente um rebanho saudável é que pode ser exportado. Nós trabalhamos nos bastidores dessa produção, dando suporte ao agronegócio nacional. O médico veterinário está por trás de todo esse ciclo do agronegócio brasileiro. O médico veterinário também cuida de você.